Olha, a Caixa Econômica inicia amanhã o pagamento do abono salarial para os trabalhadores nascidos em novembro e que ainda não receberam por meio de crédito em conta. O valor do abono salarial varia de R$ 88,00 a R$ 1.045,00 a depender da quantidade de meses trabalhados no ano base de 2019. Segundo a Caixa, o abono pode ser sacado com o cartão do cidadão e senha nos terminais de atendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa aqui, bem como nas agências.